Música Muito bom dia a todos, está entrando no ar o programa Destaque Brasil trazendo novidades dos diversos segmentos da economia do Rio Grande do Sul em especial hoje no programa José Rosa, vice-presidente da Fê Comércio presidente da Cinde Lojas de Gravataí e vamos conversar sobre o segundo ano do Destaque Empresarial do Sul o programa Destaque Brasil está no ar Estamos chegando a abrir o programa Destaque Brasil deste domingo para conhecer um pouco mais da Cinde Lojas Cinde Lojas é uma entidade muito representativa para o Rio Grande do Sul uma das mais importantes entidades do estado do Rio Grande do Sul que recebeu no último dia 6 o Destaque Empresarial do Sul promovido pela revista Destaque Brasil, pelo programa Destaque Brasil que aconteceu no Enia Garral, na cidade de Novo Hamburgo mas vamos receber o nosso convidado, o presidente da Cinde Lojas de Gravataí ele que é José Rosa, muito bom dia, um prazer tê-lo conosco Bom dia Davenir, bom dia a todos, o prazer é meu quero dizer que foi uma honra estar presente aí no evento Destaque Empresarial do Sul 2018 no qual traz uma responsabilidade muito grande porque ser considerado um destaque faz com que a gente se responsabilize e nos traz mais atuação para que o próximo ano a gente possa ser no mínimo reconhecido novamente ou continuar nesta caminhada que é a questão da qualidade, da produtividade que faz com que a gente apareça como destaque Muito bem, e eu quero apresentar para vocês o presidente José Rosa está acompanhado do diretor de marketing da entidade, o Vinícius e eu quero ver o Vinícius vai me mandar eu já estou anunciando aqui as imagens da Cinde Lojas olha que coisa mais linda essa entidade que é construída na gestão do presidente José Rosa e ainda tem uma sede em Glorinha e também uma outra sede que fica Morada do Vale são três sede, essa é a principal que você está acompanhando Exatamente, eu acho que com a necessidade da gente estar mais presente e quem não é visto não é lembrado então fez com que a gente pudesse estar em um grande bairro que é Morada do Vale então nós temos uma subsede no qual os associados podem sim buscar mais informações ali dentro daquela sede e também em março deste ano nós inauguramos em prédio próprio a subsede Glorinha, que é uma bela de uma sede também para estar dentro da comunidade Glorinha que está se desenvolvendo muito bem aliás, Glorinha merece os empresários que estão lá são muito batalhadores são criativos, são responsáveis e a Sindy Lojas está acompanhando de perto o crescimento e ajudando também porque não é só ter uma entidade a entidade tem que fazer alguma coisa pelo seu associado É a nossa missão, está dentro da nossa missão de atuar em defesa dos nossos representados que é na parte do comércio, nós somos um sindicato empresarial e a coisa acontece com muito amor porque a gente não é remunerado é um trabalho voluntário claro que os funcionários colaboradores têm seus salários dentro de acordo com o mercado O presidente é logista O presidente é logista e então o sindicato patronal para que todos entendam, não tem salário quem tem salário são os presidentes e diretores do sindicato laboral não tem salário, mas com um otimismo muito grande aquela sede grandiosa, poucas entidades tem sede pobre, tem grandes clubes de futebol brasileiro eu quero abordar isso, não vou citar nomes, não vou me processar que são os maiores, mas não tem estádio então a referência muito grande sua de construir essa belíssima sede em Gravataí mostrando o pujante trabalho que está sendo feito Na verdade, eu quando assumi já estou há 10 anos na frente da entidade eu recebi ela muito bem formada enraizada pelos meus antecessores meus ex-presidentes então não foi difícil e a gente começou a fazer um trabalho e lá naquela época, então o nosso país estava mais aquecido mas isso é só fruto de trabalho não é tirando dinheiro dos empresários com sindical, com coisa desse tipo não, é com serviços prestados em benefício deles mesmo então ser associado e aproveitar os serviços da entidade realmente traz muitas vantagens para o empresário e seus colaboradores falamos inicialmente do destaque empresarial do sul que o primeiro ano aconteceu no Hotel Majestic na Beira Mara, em Florianópolis e o segundo aqui no Enagarral, no Rio Grande do Sul reunindo os empresários mais gaúchos que catarinense e paranaense e o próximo evento será no Paraná, em Curitiba onde nós vamos conversarmos com os empresários do Paraná eu quero falar desse evento do Rio Grande do Sul e pedir alguns depoimentos um dos agraciados foi o general Roberto Youngton secretário de segurança de Novo Amor acompanhe a entrega da premiação destaque empresarial do sul corresponde a um reconhecimento a uma série de empreendedores que mesmo enfrentando eventuais dificuldades em suas diferentes áreas de atividade obtiveram sucesso fica aqui o nosso registro, os nossos cumprimentos a direção da revista e especialmente ao da Avenir por ter durante mais de duas décadas prosseguido nesse intento trazendo para toda a sociedade esses muito bons exemplos em diferentes áreas de atividade de pessoas que fazem acontecer parabéns a todos os homenageados e vamos para 2019 com esperança com o mesmo esforço que nos trouxe até aqui para conseguirmos superar novos desafios Voltando aqui do estúdio acompanhando aqui o José Rosa presidente da Sindilogio homenageado na noite com o destaque empresarial do sul olha as imagens do José Rosa recebendo do deputado Luciano Zucco ele que é tenente-coronel estreando como deputado e estreando como o mais votado do Rio Grande do Sul que fez a entrega por nosso José Rosa presidente do Sindilogio o que representa receber um prêmio tão importante assim? Responsabilidade ser reconhecido eu estava acompanhado com meus vice-presidentes o Itamar Oliveira a nossa querida as queridas vice-presidentes Eva Calata Serlida Al Santo e a Zet Blen me ajudam muito são seis vice-presidentes e mais 27 diretores que compõem a diretoria e além dos associados eu acho que isso é uma responsabilidade de toda a diretoria e também dos associados que eu digo sempre a casa é de todos nós formamos uma grande família então eu quero dividir esse prêmio com todos e também é claro com os colaboradores porque um presidente sozinho não faz coisa alguma se não tiver a parceria dos colaboradores na recepção no calor humano para receber os associados que realmente são os verdadeiros representantes da entidade e eu vi que o presidente José Rosa sempre tenta trazer junto nos eventos que ele vai nos eventos promovidos pelo Cidio Loja os seus diretores os seus vice-presidentes sempre junto é uma união com certeza como eu falei é uma grande família e isso é é muito prazeroso eu acho que nada se constrói sozinho né então junto a gente faz muito mais e isso é uma alegria muito grande porque a todo momento a gente está necessitando dessa força de união bom e quem entregou o prêmio para o Cidio Loja para o nosso presidente José Rosa foi o deputado Zucco eu chamo ele de deputado Zucco é Luciano Zucco tenente coronel mais votado no Rio Grande do Sul vamos ouvir ele falar acompanhe eu quero agradecer essa oportunidade destaque empresarial do Sul um evento muito importante de valorização não só dessa economia gaúcha mas a esperança que todos nós brasileiros queremos agora para 2019 nós precisamos realmente ser verdadeiros com uma economia liberal e agradecer a você que realmente participou do evento quero agradecer ao nosso diretor da Avenir Braier uma pessoa ímpar de índole de caráter um líder no setor muito obrigado por ter lembrado não só da minha pessoa mas de todos esses exemplos de lutadores de guerreiros de heróis porque hoje com essa economia tão difícil é importante sim investir é importante acreditar que o nosso grande tem solução e vamos juntos fazer a diferença muito obrigado por esse evento lindo parabéns a todos que estão aqui Brasil acima de tudo Deus acima de todos depois de ouvirmos o deputado Luciano Rucco deputado mais votado do Rio Grande do Sul ele que foi homenageado como político do ano no destaque empresarial do Sul voltamos aqui com o nosso presidente do Cinti Lóis José Rosa para falar do projeto para o futuro os teus projetos para 2019 no novo planejamento nós desejamos ser uma referência nacional e hoje o Cinti Lóis Gravataí é uma referência nacional sem dúvida nenhuma nos encontros nacionais de sindicatos empresariais ele é sempre um destaque nas suas apresentações tanto na parte de marketing na parte de de ações que a gente faz é uma referência então o futuro é realmente se manter nesse topo e cada vez mais buscar parceiro para poder ajudar os nossos representados continuando com o destaque empresarial do Sul 2018 que aconteceu no Rio Grande do Sul esse segundo ano primeiro em Florianópolis o ano que vem 2019 em Curitiba mas nesse do Rio Grande do Sul teve mais gente importante falando vamos ouvir a presidente do PSL que fez 1 milhão e 500 mil votos quase senadora Carmen Flores acompanhe gente realmente assim eu queria agradecer profundamente a todo o trabalho do programa que esse evento tão maravilhoso destaque Brasil que faz com que nós empresários a gente nesse momento a gente mudou o clima do nosso país e é nesse clima que eu agradeço e parabenizo esse trabalho de hoje os prêmios aqui representando o general Mourão nosso gaúcho vice-presidente da república realmente assim é uma felicidade muito grande parabenizar todos os organizadores todas as pessoas que trabalharam e todos aqueles homenageados muito obrigada voltando aqui do estúdio com o presidente do Cinde Lojas vamos falar da missão presidente José Rosa a missão do Cinde Lojas para o futuro muito bem a nossa missão na verdade ela consiste em três eixos que é de promover desenvolver e integrar então a gente promove no sentido de fazer eventos e trazendo os empresários trazendo os novos associados e um evento que nós fizemos lançamento da revista e em palestras no sentido de capacitá-los isso é também dentro da missão de desenvolver e na missão de integrar são ações onde nós colocamos a serviço de todos a entidade para integrar comércio serviço e indústria todos os associados não significa apenas os representados que é uma fatia do mercado mas eu como vice-presidente da Fé Comércio eu me sinto representar todos os setores ali de gravata e glorinha então nessa missão nós temos um evento de integração que é o chefe na cozinha que na verdade são atualmente 26 empresas em gravata aí que formam que fizemos o maior evento gastronômico da região e ali acontece então assim com um evento de integração além das palestras que a gente faz dentro da entidade que chama todos os setores na área de entendimento de economia política e tributária isso é coisa que a gente tem que deixar todos os empresários muito a par para não cair em dificuldades logo ali como você vê presidente José Rosa o futuro das empresas agora com o novo governo vivemos uma crise futuro aí para 2019 olha eu vejo com bons olhos com muita esperança né nós tivemos nesses últimos três meses eu acho que devido às eleições e essa foi muito tenso na verdade agora está uma calmaria e essa tensão fez com que as pessoas consumisse menos então o mercado de uma certa forma sofreu um pouco eu acredito que vamos ter um final de ano já com um belo consumo vai dar uma melhoria no ticket médio numa pesquisa que fizemos em gravata aí que deu uma melhorada em proporção ao ano passado mas eu vejo que nós estamos num momento muito especial abriu-se uma janela de esperança talvez o primeiro semestre ainda seja um pouco difícil mas eu acho que traz uma tranquilidade para todos os empresários no sentido de que a impressão que se tem que nós temos alguém cuidando das nossas coisas lá em cima como o presidente novo que vai ser impulsado agora em primeiro de janeiro eu acredito nisso porque eu acho que você só pode consumir e o comércio os nossos representados depende muito disso de um clima favorável para poder consumir ninguém vai consumir sem saber se seu emprego está garantido então isso eu acredito que com a força de todo mundo com a responsabilidade de todos porque como eu disse ninguém faz nada sozinho e não é o novo presidente que vai fazer também eu acho que depende de cada um de nós de fazer a nossa parte de cuidar do que é nosso o nosso país a nossa comunidade o nosso município o nosso estado eu acho que com isso a gente pode sim continuar tendo esperança não dá para ser mais né mais ou menos nada de mais ou menos nós temos que ser completo e tem que ser a partir de agora hoje já estamos muito atrasados e aí eu vou chamar agora mais um convidado do destaque empresarial do sul que participou do evento os integrantes da força de paz da ONU que foram agraciados com o prêmio Nobel da paz em 1988 aliás o único prêmio Nobel da paz que o Brasil tem é esse pessoal que ganhou os boi na azul na guerra dos seis dias então ele recebeu o prêmio o boi na azul correia vamos ouvi-lo acompanhe boa noite a todos presentes aqui ilustríssimo senhor general Juncton nosso secretário de segurança de novo hamburgo tenente coronel Zucco nosso deputado mais votado no Rio Grande do Sul a senhora Carmen Flores nossa presidente do PSL do Rio Grande do Sul autoridades civis e militares aqui presentes em especial meus colegas boinas azuis veteranos quero agradecer esse prêmio e esse reconhecimento a revista destaque Brasil que nos honra muito nos deixa muito felizes por estarmos aqui presentes a todos os empresários também presentes senhoras e senhores o nosso muito obrigado e ao editor-chefe da revista destaque gaúcho Davinir Bray muito obrigado a todos vice-presidente da Fê Comércio presidente da Cid Lóis Gravataí o nosso querido amigo José Rosa a palavra é sua muito bem eu agradeço pela atenção de todos agradeço ao Davinir e parabenizo novamente pelo grande evento e essa responsabilidade que traz não só para mim com esse sentimento que tenho de ser um destaque mas todos os agraciados eu acho que leva essa responsabilidade de se manter nesta linha para melhor eu acho que isso é muito bom isso traz mexe com a nossa autoestima e nos dá uma força cada vez maior de se manter alinhado com a qualidade com a produtividade com a seriedade de fazer o que todos nós devemos fazer em nossas vidas né a começar por cada um de nós em ser melhor ser cada vez mais coerente mais compreensivo e muita sorte muito amor que ele vem só com essas atitudes não é milagre não eu faço uma atitude correta coerente que tudo vem e vai dar certo e vamos ter um belo futuro aí pela frente obrigado presidente obrigado vamos falar de arquitetura e urbanismo no programa destaque Brasil esse programa maior audiência empresarial 21 anos no ar e o empresário sabe que aqui a gente apresenta o que tem de melhor na economia Grins e Martins arquitetura e urbanismo está conosco no nosso estúdio as diretoras Carine Grins Carine bom dia prazer em recebê-la seja bem vinda muito obrigada Maria Helena Martins bom dia bom dia obrigado pelo convite seja bem vindo vamos contar um pouco da trajetória da empresa uma empresa nova mas já se consagrando pelos trabalhos que vem fazendo no mercado a Grins e Martins ela surgiu em 2011 Carine e eu nos conhecíamos já da faculdade e começamos a fazer alguns trabalhos juntas e aí começamos a desenvolver alguns projetos inicialmente começamos trabalhando com casas do programa social da minha casa minha vida chegamos a fazer assim ali entre 2011 e 2014 mais de 200 unidades e esse trabalho foi um trabalho muito interessante porque quando sai da faculdade tu sai com projetos assim bem grandes e tu sonha em fazer aquilo que tu projeta na faculdade aprendeu na faculdade mas aí tu começa a trabalhar com uma coisa pequena com pessoas mais humildes e isso vai te dando assim eu acho que a régua e o compasso e aí tu vai aprendendo assim o passo a passo da aprovação e da convivência do desenvolvimento do projeto e isso assim te traz bastante alegria assim no trabalho mesmo né aí depois de 2014 mais ou menos o nosso mercado foi se ampliando um pouco né e começamos a trabalhar assim com projetos maiores e dentro dessa área dos projetos sociais começamos a trabalhar com loteamentos desmembramentos condomínios de casas populares e até hoje estamos trabalhando nisso mas direto assim na construção civil muito bem desmembramento esse assunto é bem interessante tem que aprender a fazer fazer correto documentação se aprende tudo sobre isso bastante documentação envolve e o futuro também vai ter muito condomínio porque a insegurança é muito grande sim na verdade o que mais está surgindo nesse momento é a formação de condomínios principalmente para essa classe social é o que mais está vendendo no momento classe social mais popular mais popular isso não é só a classe A B, C, D também morar em condomínio não faz mal para ninguém exatamente muito bem qual é o diferencial Karine que tu destaca da empresa de vocês a Grins e Margins para outras empresas de arquitetura sim atualmente eu e a Maria Helena a gente se especializou mais na área de loteamentos e condomínios eu desconheço algum escritório que tenha tanto embasamento que nem a gente porque o que a gente faz de diferente a gente faz estudos de viabilidade técnica que é aquele investidor que muitas vezes tem um lote de terras e ele tem só uma vaga ideia do que vai construir ali não tem nem noção de custos então isso a gente faz a gente faz um levantamento de tudo que ele precisa né de área de ocupação a documentação toda enfim e os custos que ele vai ter para fazer esse condomínio ou esse loteamento e o que que se precisa para fazer um condomínio e um loteamento na verdade a gente tem o código de obras da cidade que ali vai direcionar o que que dá para ser feito ali e depois disso a gente pede uma série de documentações né para o proprietário que a gente vai verificar o que que realmente dá para fazer eu estou vendo aqui que tem vários clientes entre eles Stalefem a tenda que é bem conhecida no setor de Minha Casa Minha Vida e eu pensei que Minha Casa Minha Vida tinha que ser tudo igual as casas não há necessidade de ser igual não não tem necessidade de ser igual ela pode seguir um padrão mas não tem a necessidade de ser aí entra a mão da arquitetura aí entra a arquitetura pequenininha mais bonitinha isso aí bem aconchegante e desconfortável a tenda no caso a gente não fez o projeto a gente presta uma assessoria para eles na aprovação do condomínio aqui no Vamburu o condomínio hoje quanto mais afastado melhor ou mais perto da cidade melhor eu acho quanto mais próximo melhor quanto mais próximo melhor desde que tenha segurança isso agora quando tu fala que fez muito planejamento aí de arquitetura para Minha Casa Minha Vida não quer dizer que tu não vai fazer uma casa aí para um jogador de futebol que tem muito dinheiro para a gente aí também faz sim inclusive a gente já fez as casas de um padrão bem elevado lá em Porto Alegre que é a Alphaville então a gente também trabalha com essas casas em condomínio fechado e aqui em Novo Hamburgo também a gente tem algumas referências bem boas como foi o ano de 2000 está sendo esse ano 2018 2018 olha foi bem complicado na verdade 2014 foi o ano que estourou a construção civil aqui para a gente a gente trabalhou para caramba e depois assim veio reduzindo por isso até a gente acabou entrando em uns mercados diferentes do que é o convencional da arquitetura e em 2018 a gente sentiu os empresários os próprios clientes assim bem assegurando bastante esperando para ver o que ia acontecer em termos de política em termos de economia a linha da arquitetura vai muito da criatividade da arquitetura muito conhecimento e claro tem que ter a criatividade também para criar tantos projetos de construção civil quanto os loteamentos de condomínio tem que ter esse conhecimento também o teu projeto de arquitetura começou com a ideia do teu pai produzindo esquadrias foi trabalhando ali que eu comecei a gostar da arquitetura tanto que eu fazia direito na época mudou eu mudei para arquitetura esquadrias primas de alta qualidade de madeira sempre vai ter futuro sim a madeira não sai de moda na madeira hoje tem que ter a certificação o teu pai não vai usar produzir com madeira que não pode ser derrubada tudo é com certificado tudo com certificado tudo certificado a primos trabalha dentro da regra dentro da regra muito bem arquiteta Maria Helena Martins projetos para o futuro nós estamos agora em 2019 montando um novo escritório mais próximo à prefeitura de Novo Hamburgo para levantar os projetos mais rápido na verdade é para ficar mais perto porque a gente acaba ficando muito tempo dentro da prefeitura também mas não a gente tem uma parceria com umas empresas e surgiu essa oportunidade de a gente aumentar o escritório porque a gente está precisando contratar mais gente porque a gente está com uma previsão boa e também nós queremos virar uma incorporadora além dos projetos de arquitetura nós queremos começar a vender então nós queremos colocar a questão imobiliária dentro da empresa também eu quero deixar aqui o endereço eletrônico o telefone para você do Rio Grande do Sul do Brasil entrar em contato ser bem atendido por essa empresa que é referência no setor de arquitetura e urbanismo no Brasil quero agradecer a presença das diretoras que estão comigo aqui no estúdio Maria Helena Martins parabéns pelo seu trabalho muito obrigado pela atenção conosco obrigada Carine Grins muito obrigado pela atenção prazer em te receber um abraço pro teu pai muito obrigado e esse foi o programa Destaque Brasil neste domingo no próximo domingo estamos de volta com novidades dos diversos segmentos da economia do Rio Grande do Sul boa semana a todos um bom domingo do Rio Grande do Sul